Seja muito bem-vindo, bem-vindo a esse curso que nós vamos trabalhar com Augmented Random Search, que é a técnica de ARS, que é um novo algoritmo de inteligência artificial criado em 2018, que é bastante simples e também supera vários outros algoritmos mais sofisticados. E uma das principais aplicações desse algoritmo são esses ambientes, talvez você já tenha ouvido falar desse humanoide do Google, também tem o Ralph Chita, que a ideia é simular um leopardo correndo, inclusive o estudo de caso que nós vamos implementar será a simulação desse leopardo. Então nós temos essa área de aprendizagem por reforço, que você simplesmente coloca o agente dentro de um ambiente e o agente, por meio da inteligência artificial, vai conseguir tomar as decisões e vai aprender sozinho a andar nesse ambiente. E para te deixar empolgado e empolgada com esse curso, nós veremos alguns vídeos que nós vamos gerar, vamos utilizar esse framework OpenAI Gen. Então, por exemplo, se eu abrir esse primeiro vídeo, que é esse mesmo ambiente que está no slide, então nós temos que ensinar esse leopardo a correr. Se eu dar um play, veja que ele cai no chão, ele não conseguiu aprender. E à medida que o tempo vai passando, conforme nós vamos fazendo o treinamento, esse agente vai se adaptando melhor a esse ambiente e nós teremos um resultado parecido com esse. que veja que ele já está conseguindo se locomover, ainda não está tão perfeito quanto esse do slide, que você precisa rodar muito mais épocas para ele conseguir atingir esse estado. Mas veja que nós já conseguimos atingir o nosso objetivo, que é fazer esse agente se deslocar nesse ambiente. Então, esse aqui vai ser o estudo de caso que nós vamos trabalhar durante esse curso. e vamos trabalhar com esse algoritmo ARS, que, conforme eu comentei, ele é fácil de implementar e ele, inclusive, é em torno de 15 vezes mais rápido do que outros algoritmos dessa área de aprendizagem por reforço. Com relação às aulas, nós teremos a intuição mais a prática. Então, nós vamos entender os conceitos principais desse algoritmo e logo depois nós vamos fazer a aplicação prática para desenvolver o agente para que ele consiga se movimentar nesse ambiente que eu mostrei anteriormente. E o interessante é que, a parte prática, nós não vamos utilizar bibliotecas avançadas de Machine Learning, como, por exemplo, o Keras, o TensorFlow ou o PyTorch. Nós vamos fazer toda a programação do zero utilizando o NumPy. Aqui, você pode visualizar toda a implementação que nós vamos fazer passo a passo, analisando cada uma dessas etapas. Será um código com 133 linhas. Com relação aos pré-requisitos, lógica de programação, nós vamos utilizar estruturas de repetição, estruturas condicionais, programação básica em Python é necessário também, instalação de softwares básicos, porém, durante o curso eu vou mostrar todo o processo de instalação, básico sobre orientação a objetos, como, por exemplo, saber o que é uma classe, o que é um objeto, um atributo, um método, um construtor de uma classe, criação de objetos. O nível do curso é para todos os níveis, pelo motivo de que é uma técnica nova de inteligência artificial. Então, pouca gente conhece essa técnica. Caso você não tenha nenhuma experiência com inteligência artificial, mas você domine esses requisitos, você vai conseguir acompanhar o curso tranquilamente. E caso você já seja mais experiente na área de inteligência artificial, você vai ter mais um elemento no seu kit de ferramentas sobre inteligência artificial, um algoritmo a mais que você vai ter implementado. Por fim, dois últimos avisos. Uma dica é aumentar a velocidade do player em assuntos que você já conhece, ou se você acha que eu falo muito devagar, você pode também aumentar a velocidade do player, você pode colocar até duas vezes mais. E outra questão é sobre a avaliação do curso. O sistema da Udemy está pedindo avaliação cada vez mais cedo. Provavelmente, depois que você terminar essa aula e ver mais uma ou outra introdução, o sistema já vai pedir para você deixar a avaliação. E caso você ainda não tenha certeza sobre a nota que você daria para o conteúdo, sugiro que você marque a opção avaliar depois, que dessa forma o próprio sistema vai pedir avaliação de novo quando você avançar mais no curso e tiver mais condições de avaliar. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso. Esperamos que você goste, aproveite esse conteúdo com essa nova técnica de inteligência artificial. Obrigado e até a próxima aula!